Fala galera, mais um vídeo no ar, quarta rodada do Brasileirão, sejam muito bem-vindos, estou aqui com a Maria Zélia, diga aí Maria Zélia! Fala galera de casa, tudo bem com vocês? Espero que sim, coloca aí nos comentários já, o que vocês estão achando do campeonato, hoje estamos na quarta rodada e like, tá? Que tá top o vídeo de hoje galera! É verdade, já tá aí o Goiás liderando com 7 pontos, Botafogo com 6 pontos, São Paulo 6 pontos, Cruzeiro 6 pontos, Vasco também tá com 6 pontos, tá todo mundo colado ainda, são apenas 3 rodadas né, o VAR tá aí, pode ser acionado a qualquer momento e já vai compartilhando esse vídeo com seus amigos aí, familiares tá? Pegue o melhor lugar do Sofá aí, porque vai começar, vamos lá, são 10 confrontos aqui, 20 clubes e muita vontade de vencer os clubes, vamos lá, vai começar Fluminense e Vasco, o juiz autoriza Fluminense com essa bolinha clássica, detalhe verde, preto, branco e tem aí o Vasco também, essa bolinha escura com detalhe branco, muito legal também Vamos lá, são 4 setores, estamos apenas no segundo setor aí, são bastante gangorras, tá galera? Diferente, não tem funil, então, uma pista diferente aí pra vocês, vamos lá, agora temos aqui o elevador E deixa eu ver aqui, o Fluminense galera, tá precisando pontuar, tá com um pontinho lá e já o Vasco tá com, em quinto lugar, tá com 6 pontos, então tá mais tranquilo pro Vasco né, Mariazela? É isso aí, o Fluminense tá sentindo uma pressãozinha, tá recém no início do campeonato, mas não é bom vacilar muito, depois às vezes é difícil de recuperar É verdade, já tá aí ó, quarto setor, último, já tem o quarto setor e já vem o labirinto depois desse último setor, já viu o Fluminense, já deu um toque ali, já deu uma gingada, foi lá pra frente Deixou o Vasco ali balançando, balançando, balançando e aqui os pontos é igual a primeira rodada galera, o tempo é muito importante Porque se passar de 12 segundos ali a diferença, ó, são 4, é como se fizesse 4x0, Mariazela, é o que vai acontecer aí ó, acho que ela vai passar de 12, ó, passou 4x0, foi 14 segundos a diferença do Vasco pro Fluminense Fluminense acabou com o Vasco Acabou Vamos lá, o próximo confronto, o Botafogo e o Galos Quem será que vai se dar melhor aí? O Botafogo está bem no campeonato, Mariazela, tá com 6 pontos lá Tava de líder, né? É, e o Atlético Mineiro já tá, não tá ruim também não, tá em sexto, tá? Tá com 5 pontinhos, né? Então, é, tão iguais aí, vamos ver o que vai dar aqui Tem uma galera que tá precisando ganhar mais do que esses dois aí, esses dois já tão brigando lá em cima, né? É isso, é isso, se fosse lá no finalzinho já estavam classificados praticamente pra Libertadores É verdade Vamos lá, o Atlético Mineiro já chamou o levador aí e já subiu O Botafogo ficou pra trás, tem que encurtar a distância E lembrando que o tempo, galera, é muito importante Não pode chegar muito atrás, senão o saldo de gols lá pode ser prejudicado, você empatar com alguém Então, mesmo que perca a corrida, é bom não perder tempo Tempo Vamos lá, o Atlético Mineiro já veio pro quarto setor nessa gangorrinha E você que está chegando agora em um campeonato brasileiro de bolinhas de gude São 19 rodadas, essa é apenas quarta rodada Tudo pode acontecer nesse campeonato Duas rodadas por semana Parece que vai dar o Atlético Mineiro com muita fome O Galo já foi Já foi o Galo em cima do Botafogo E vai dar quatro também, pelo jeito Essa pista aqui, ela é sacana, porque ela prejudica muito quem chega pro último Porque a bolinha perde muito tempo Perde tempo, mas vamos ver ela, ó Três a zero, não chegou a fazer mais de doze, foi mais do que oito Então mais do que oito são três Então ficou aí, Galo três, Botafogo zero E o aplicativo, galera, não esqueça de acompanhar no aplicativo Sendo atualizado aí em tempo real Pra você acompanhar a sua equipe, as estatísticas É muito bacana Tá bom? Vamos lá, São Paulo e Inter O que esperar desse jogo, Maria Zélia? Ah, esperar Vai pra cima os dois, né, Rezebó? Que todo mundo agora, além de ter a preocupação de chegar na frente Tem a preocupação de não chegar muito atrás do adversário Então é ir pra cima com tudo Vai pra cima, é o que o São Paulo tá fazendo Já está lá quase, chamou no elevador Inter ficou pra trás, São Paulo já chamou o elevador Teve problemas pra chamar, não foi muito rápido O Inter chegou, já passou no elevador Passou no elevador, numa jogada incrível São Paulo, um bobeio, ficou ali patinando, patinando, Maria Zélia Perdeu tempo, que é uma coisa que não se pode perder nessa pista Exatamente, ficou patinando ali O Inter passou, só que o São Paulo já pegou de volta Já pegou de volta, já tá indo pro terceiro Já tá no terceiro setor da pista Tá indo já pro quarto, vai chamar o quarto setor da pista Chamou o quarto setor Inter deu uma bambiada ali Quase parou, né, Maria Zélia? Eu pensei que ia parar, Rezebó Quase parou Foi pro muito pouco que o Colorado ficou ali parado Os torcedores do Colorado devem ter ficado no coração E olha aí, olha a reação A reação do Colorado passou o tricolor paulista Será que vai dar o Colorado? Vai dar o Colorado Que recuperação foi essa? É, recuperou bonito E vai, olha aí, muito tempo pra cair Muito tempo São Paulo, agora três A diferença é de 8.4 Por isso que deu ali, ó, galera Acima de 8 já é 13, tá? Como se fosse três gols para o Inter Tudo isso pra ficar fácil lá na hora do aplicativo Pra ficar as estatísticas de saúdo de gols Tudo isso daí Por isso que a gente faz desse jeito, tá bom? O São Paulo tá no terceiro agora, né? Exatamente, porque nessa pontuação do Brasileirão Tem muito empate, Marazela Vamos saber que tem quatro galera ali com seis pontos Galera, estamos com o Coringão em campo e o Fortaleza Exatamente Enquanto a Rezebol fala da tabela É verdade Então, por isso que tem esse critério de desempate, tá bom? Vamos lá, Corinthians e Fortaleza Fortaleza tá precisando pontuar Fortaleza está lá em décimo terceiro Corinthians também tá precisando pontuar Tá em décimo quarto Não tá bem no campeonato Corinthians Tá péssimo E o Fortaleza não quer nem saber Não tá nem aí com isso Já tá lá na frente Já tá quase chamando o setor quatro Corinthians tenta encurtar a distância Conseguiu, veio pra cima O Fortaleza ficou ali, bambiou Demorou pra chamar o quarto setor E chamou agora Chamou agora, só que tá dormindo Essas gangorrinhas são sem vergonhas Ela ali, ó, faz dormir Desceu os dois Desceu o bonito Agora parece que vai ser muito decisivo Meu Deus E a primeira jogada vai dar Corinthians É o Corinthians Corinthians 1 a 0 Chegou 1 ponto 46 segundos ali Fortaleza foi muito bem, né Porque não perdeu o tempo Muito bem, por enquanto a melhor corrida Mais acirrada do campeonato É da quarta rodada Lembrando que são 19 E a gente tá na quarta rodada, tá galera Então tudo pode acontecer Goiás e Palmeiras Vamos ver quem vai se dar melhor Palmeiras tá precisando demais da vitória Tá com apenas três pontinhos Já o Goiás já está ali Onde está o Goiás Liderando Liderando Tá em sétimo Tá lá com sete pontos Não, tá com sete pontos O líder do campeonato Então o Palmeiras tem que tirar aí Um coelho da cartola Tá jogando com o líder Se estranharam ali O juiz mandou seguir O juiz mandou seguir Verdão subiu bonito Subiu ali, subiu de um lado pro outro O Goiás marcando em cima, Maria Zélia Pode isso, Maria Zélia Pode, porque tem que estar pertinho Senão não pega muita distância ali Não importa qual ganhar O que ficar pra trás E o Zé Bolto tá lascado Tem que ficar em cima mesmo Marcar em cima Tem que ficar em cima A Maria Zélia falou que tem que marcar em cima O Verdão passou bonito Já foi pro terceiro setor Já tá quase no quarto Goiás sentiu a pressão Ficou pra trás Tenta encurtar, mas não consegue Verdão tá muito decidido nesse jogo Será que vai dar Verdão? Tá precisando, Verdão Ah, tá precisando Vamos pra cima E vem ali O Goiás chegou, hein Goiás chegou no Verdão Verdão deu uma bobeada Só que foi pra cima Já pegou Já foi pro contra-ataque de novo o Verdão Bateu um bate e rebate ali no Goiás Jogou pra um lado Jogou pro outro Meu Deus do céu E deu problemas no Goiás Aí vai ficar fácil pro Verdão Ficou fácil Olha, ganhou E vai ganhar bonito Porque deu problemas ali E não conseguiu completar a prova, Maria Zélia Deu um bate e dois segundos Mas ali não Gisebol, ali será que não era caso de chamar o barco? Porque houve toque ali Não, ali não chamou O juiz não chamou Porque foi uma jogada ali de jogo mesmo, Maria Zélia Estavam disputando ali no labirinto Então não teve necessidade de chamar o barco Nessas batidinhas ali, ó Não tem jeito É o contato físico ali que acontece a todo momento nos labirintos Então, só que o Goiás sentiu ali o toque do Verdão E ficou parado, né? O Verdão não tem nada a ver com isso O Gostão tá precisando pontuar E agora ainda pontuou bem Vamos lá, Cruzeiros e Santos O Cruzeiro também Tá perdendo tempo ali Perdeu tempo Perdeu tempo Perdeu tempo Todo mundo perdeu Dormiu, Maria Zélia Nossa Senhora A Raposa dormiu perto do elevador Ali já veio acordado ali O peixe chegou e já deu um toque ali Acordou a Raposa A Raposa já subiu bonito Veio pro terceiro setor Já passou o peixe Só que a Raposa pegou de volta E acordou bonita, né, Maria Zélia? Você viu que tá disputado agora Tá disputado Você viu, Maria Zélia, como tem contato ali, ó Às vezes a bolinha chega a meia, sai em parar ali Então são contatos de jogo Que pode acontecer E tá acontecendo a todo momento O peixe ficou pra trás A Raposa não tem nada a ver com isso E vai pra cima e vai dar A Raposa com tranquilidade, hein E tá aí, ó Deu o Cruzeiro O peixe não conseguiu descer rápido Acordou o peixe O Cruzeiro, ó Foi acordar, né, Maria Zélia? Olha o que deu Meu Deus do céu Não teve jeito, deu Aí Olha a diferença Dez segundos Então, três Gols aí pro Cruzeiro Praticamente Três a zero É isso aí Galera, você que está chegando agora No campeonato de bolinhas de gude Aqui é o Brasileirão Com os correntes Muito legal, hein É o exclusivo do YouTube aqui Muito legal Gente, ajuda a nós a divulgar o campeonato Vocês pediram bastante Façam stories de vocês assistindo E marca a gente Menciona a gente lá no stories No Instagram Fubeca Maníacos Ajuda bastante a gente Dá essa forcinha Dá forcinha Aqui no vídeo Exatamente Compartilhe esse vídeo maravilhoso São quatro Aqui já está na quarta rodada São 19 no total Tem muito campeonato pela frente Duas rodadas por semana Toda quinta-feira Meio-dia E agora o Grêmio está aí O Grêmio também, Maria Zélia Está vivendo um inferno astral Por enquanto Não conseguindo ganhar Está com apenas três pontinhos E não consegue ganhar Na realidade Ganhou três Empatou três vezes Se perder hoje Aí se afunda de vez É Está precisando muito Da vitória o Grêmio O Bragantino já também Deixa eu ver O Bragantino O Bragantino também Não está muito diferente Maria Zélia Está em décimo sexto Então olha lá Deu um ataque físico Quase parou Eles se estranharam de novo O Marulho É uma dossiã Está vendo Maria Zélia De novo Contato físico Sentiu a pressão Deu O Grêmio E ainda Deu bonito No mesmo lugar Bateu ali Não tem jeito O juiz mandou seguir Não chamou o VAR Coloque nos comentários O que vocês estão achando Se acha que tem que chamar o VAR O que está acontecendo Vamos reclamar aí Galera Vamos ver Use os comentários Para isso É isso aí Inclusive Porque usaremos Essa pista De novo Na próxima rodada Exatamente Talvez Tem uma pequena modificação Mas vai ser praticamente A mesma Então coloque nos comentários Sugestões Se você acha que tem algum problema Aí Fala aí Agora é a hora Você deveria chamar o VAR Voltar a corrida Desde o início Deu problemas ali O Mengão Chegou para cima Veio o Atlético Paranaense Já foi para o terceiro setor O Mengão Chegou Bureto Deu um toque Ali Já passou Já passou Agora os dois aí Balançando 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 Só não pode dormir O Mengão ficou mais tempo Já o Atlético Paranaense Passou Já foi lá Para o quarto setor Veio para a gangorra Do quarto setor Mengão sentiu a pressão Tenta encurtar a distância E não está conseguindo Por enquanto Agora sim Conseguiu E os dois Balançando Balançando O que é que dá mais agonia Deixa aí nos comentários Gente O que é que dá mais agonia O Funil ou a gangorra É Coloque nos comentários O que vocês Ficam mais ansiosos aí Vamos lá Parece que vai dar Mengão O Atlético Paranaense Chegou Mesmo assim Mudeu Mengão Consegue uma vitória Simples Marcação em cima Do Atlético Paranaense Mas uma vitória Simples E precisa Né Marazinha É importante Ganhar É muito importante O Flamengo está precisando Ganhar Está em 12ª No campeonato Com 4 pontos Então está precisando Ganhar Vamos lá Bahia e Coritiba Bahia também está Precisando muito De uma vitória Na realidade Muita gente está precisando Não é É pouquíssimos Que estão lá em cima Muita gente Só que não está precisando De Vitória Goiás Botafogo São Paulo Está mais ou menos São Paulo perdeu Agora esse negócio Vai ficar feio Não sei Vai ficar feio agora Acho que vai cair bastante Na tabela Vamos ver Vamos lá Coritiba na frente Chamou o elevador Bahia Ficou para trás Vamos Bahia Vamos Bahia Bahia desceu agora Chamou o elevador Chamou bonito Entrou de primeira É que dizem que na Bahia As pessoas são mais lentas Mais assim Será que aqui no futebol também É que eles sabem viver Eles levam uma vida mais Na água de coco Na tranquilidade Fazem amor É Eu que queria estar na Bahia Vamos que vamos Está ali O tempo não para O jogo não para Tem ali em Bahia e Coritiba Coloque nos comentários O clube do seu coração Olha quase Empagou a Coritiba ali Coritiba chegou a dar Sinais de morte E ressuscitou Deu um frio na espinha ali No torcedor agora Que chegou a parar ali Ressuscitou E voltou forte Voltou forte Que já passou Já passou o Bahia Bahia não vai entregar Não é possível Bahia que você vai entregar Agora a Bahia Não é possível Deu um toque ali Entregou Eu não acredito Nessa jogada Meu Deus do céu Como pode entregar Um jogo desse Está lá Coritiba Um Bahia Zero Coritiba Já estava lá em sétimo Ganhou Então vai subir na tabela E o Bahia vai cair mais Já estava em décimo oitavo Vai cair mais Bahia Ô Bahia Vamos que vamos Agora Tem ali América Mineira e Cuiabá Quem será que vai ganhar Maria Zélia esse jogo Maria Zélia Como é que está a situação aí deles Fala para mim que eu já te digo A América Mineira Está em décimo primeiro No campeonato Com quatro pontos Cuiabá O Cuiabá está em décimo Quinto Então não mudou Não me ajudou muito Na decisão Três a menos Na tabela ali Os dois estão precisando ganhar Mas o Cuiabá está na situação Mais crítica Está em décimo quinto Com apenas três pontinhos Vamos lá Olha Deu um toque ali O setor Veio para Gangorra E aí galera Coloca nos comentários Que deixam vocês mais Mais Nervosos Ansiosos Agoniados Uniu com o Gangorra Coloca aí Porque os dois matam O torcedor do coração Aqui ó Olha o Cuiabá Foi para cima Já veio para o labirinto Será que vai dar Cuiabá É o último confronto do dia É injusto Olha lá Marazena Cruzeiro liderado Agora olha os dois mineiros Marazena Cruzeiro e Atlético Mineiro Galo Rapunzel e Galo Os mineirinhos Estão dominando tudo O tricolor gaúcho está lá O tricolor gaúcho É o colorado Desculpa Desculpa aí gente Pelo amor de Deus Olha o Corinthians O colorado está lá em terceiro O Corinthians subiu Não deu para ver A gente estava em São Paulo Galera Não sei vocês Mas eu curti demais Essa quarta rodada Domingo Enquanto o marcado Com a quinta rodada Ficamos por aqui Até o próximo vídeo galera Até domingo Beijo gente Tchau tchau